O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky descartou na última quinta-feira qualquer acordo de paz com Moscou sem uma retirada prévia das tropas russas que invadiram seu país. A declaração veio após o encontro com o secretário-geral da ONU, António Guterres, e o colega turco Recep Tayyip Erdogan, que expressou firme apoio a Kiev. Zelensky disse que ficou muito surpreso ao ouvir o presidente turco Recep Tayyip Erdogan dizer que a Rússia estava pronta para algum tipo de paz, acrescentando que deixe os primeiros saírem do nosso território e depois veremos. Zelensky disse ainda que as pessoas que matam, violam, bombardeiam civis todos os dias, suas cidades com índices de cruzeiro, não podem querer a paz, tendo acrescentado não confiar na Rússia. Record-se que Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro e, nas primeiras semanas da ofensiva, tentou chegar a Kiev, mas foi rechaçada e, desde então, concentrou sua operação principalmente no leste e no sul do país, com apoio das forças separatistas pro-russas na região de Dombás. E aí Obrigado.